Lavagem verde, banho verde, tá mais para uma maquiagem verde, uma manipulação para surfar uma onda verde, pois é. Olá, eu sou Karina Bertocco e hoje eu vou te explicar direitinho o que significa greenwashing e também te dar algumas dicas para evitar cair nessa tinta verde. Mas antes de começar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações e depois você compartilha com seus amiguinhos, beleza? O que a gente mais vê por aí são empresas tentando surfar a onda da sustentabilidade, do ecologicamente correto e por isso tentam, a todo custo, burlar as ações para fazer do mesmo jeito, mas com uma roupagem, um marketing bem manipulado para induzir o consumidor a acreditar que existe alguma responsabilidade ambiental daquela marca, daquele produto, daquele serviço e etc. Engana-se quem pensa que essa sacanagem pode ser cometida apenas na venda de produtos. O greenwashing está em todos os lugares. Empresas, indústrias, públicas e privadas, ONGs, governos, políticos, todos podem usar e abusar disso. Especialmente agora, em época de eleição, começam a aparecer vários termos como cidade sustentável, cidade verde, propagandas mostrando natureza, preocupação ambiental, mas na prática, nada é feito. A intenção de quem pratica o greenwashing é relacionar a imagem do produto, do serviço, com uma consciência ambiental, mas na prática, as medidas a favor do meio ambiente não são levadas em consideração, ou seja, o greenwashing é uma técnica muito usada no marketing para estabelecer uma percepção enganosa relacionada à preocupação com o desenvolvimento sustentável. Mas, na prática, é uma propaganda enganosa e descarada. Nos produtos de limpeza, é muito comum dar de cara com um belo greenwashing, selos criados para enganar o consumidor, embalagens com a imagem de natureza, escrito bio alguma coisa, sempre ligue as suas anteninhas para isso, tá? E como evitar cair no greenwashing da vida? Conheça as certificações verdadeiras, leia os rótulos, entre na página das empresas e se informe. Tenha consciência de que frases como ecologicamente correto, responsabilidade socioambiental, amigo do planeta, amigo dos animais, amigo do meio ambiente, protege a camada de ozônio, eco-friendly. Essas frases não significam absolutamente nada. Também tem algumas embalagens que constam o seguinte, não contém CFC, que é o Clorofluor Carbonus, mas esse composto é proibido por lei, ou seja, nenhum produto deve conter ele. Ou seja, nesse quesito, o produto em questão é igual a todos da categoria, só quer ganhar vantagem. E a gente às vezes cai que nem idiota. Em 2017, a Fiat recebeu uma advertência do CONAR, Conselho de Autorregulação Publicitária, por praticar greenwashing, uma propaganda sobre os pneus utilizados em um carro. Na propaganda, a marca denomina como sendo pneu verde, por ter uma alta durabilidade e ajuda a reduzir o consumo de combustível. Só que na prática, tudo relacionado à produção desse pneu é o mesmo. O mesmo descarte, a mesma produção, não condizem com nada verde. Ou seja, tiveram que refazer toda a publicidade. Em 2008, a Nestlé, sempre Nestlé, né? Porque Nestlé é bom. Do Canadá. Foi denunciada por inventar um slogan o mais sem noção possível. Ela dizia assim, Gente, por serem empresas gigantes, tem muita gente que acredita nessas propagandas, dessas marcas. Tem propaganda de cigarro que diz ser orgânico. Eles destacam isso. O cigarro é orgânico, mas não destacam os malefícios que faz para a saúde. Tem empresas que destacam que utilizam 20% a menos de plástico nas embalagens. E por isso eles são verdes. Mas definitivamente isso não é uma vantagem, visto que os outros 80% utilizados serão descartados muito provavelmente de forma incorreta. Por isso, é tão importante o ficar atento às embalagens e aos rótulos, muito além dos alimentos. Exige trabalho, enche o saco, tem que ficar pesquisando, e é verdade. Mas vale a pena boicotar empresas que praticam o greenwashing. E quando você se der conta de que uma empresa está te enganando, gente, denuncie. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Por favor, isso ajuda muito a gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!